E aí galera, aqui é o Sudigão, trazendo um gameplay de Total War Arena, aqui com um mapa novo que foi adicionado, Alpis Graia. Vamos ver então como é que é esse mapa. Eu tô aqui jogando com o Alexandre o Grande, meu general, tô no Tier 3, tá, vamos ver aqui, por onde será que vamos atacar, tentar aqui por esse, bom, o cara pegou já aqui, aqui tem alguns desfiladeiros, bom, vamos aqui do outro lado então, e bora pra frente. Tá, teremos artilharia, nossa, temos dois caras aqui que são artilharia pura. Pessoal aqui, tendo unidades mais, repetindo mais as unidades, só eu que trouxe dois Pykemen, aliás, dois lanceiros e uma unidade de arqueiro. Vamos lá então. Então geral no mapa, parece muito bonito. Uou, que legal, tem uma desfiladeira. Mas não vai até lá, claro. Então vamos avançar aqui, meus arqueiros, Ionian Archers, eu tenho aqui, o que que são os caras mesmo? Hoplites. Então os meus hoplites, tem aqui alguns upgrades neles já. E vamos jogar. O que galera tá falando no chat? Bobagem. Ok. Então pra quem não conhece esse game, você controla apenas três unidades. É uma partida de dez contra dez, então são trinta unidades no jogo. O objetivo é capturar a base do inimigo ou matar o exército inteiro dele. Tem alguns outros pontos de captura, como essa casinha aqui, que dá um pouco mais de visão no mapa. Alexandre, o grande está aqui com a sua capa azul, no meio dos hoplitas. Vê seus arqueiros que podem já fazer algum dano. Ih, caralho, os caras escondidas dele. Vamos segurar ele, segura, segura. Ó, tá. Cadê o time? Ih, estamos tomando tiro de, olha aqui, de balista. Onde é que tá a balista deles? Tá lá atrás. Tá, vamos tentar pegar um ângulo. Puta merda. Vamos esconder aqui atrás, então. Vou esconder aqui atrás, então. Vamos ver que a gente não morra. Tá, o cara aqui se matou, né, bom. Já vimos que não é uma boa ideia, meter o carão aqui, né. O que que houve aqui na artilharia? Tá, tô fazendo aqui algum dano. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Isso nas costas. Só não quero aparecer pra aquela peça de artilharia ali de novo. Tá, como estamos aqui. Ei, caralho. Ah, os caras tão voltando pelo meio. Tá. Entendi. Tentar frexar eles aqui. Eu não quero deixar, não quero perder essa posição aqui, ó. Mas se eles vierem por trás de mim, tô ferrado. Tentar frexar eles aqui. Tem uma unidade aqui do Denis. Ajudando a dar algum... Uma proteção. As cavalarias tão dando um scout ali pra frente. Tá, tô com medo de ter... Tá causando muito friendly fire aqui. E aí E aí Veio um tiro E aí Tiro de artilharia da onde? Essa torre aqui, talvez Tá, vamos tentar defender esse centro aqui O que temos aqui? Tá, uma unidade inimiga Vamos tentar defender esse centro aqui Tá na nossa base Opa, o jogo travou, vamos lá Vamos defender aqui um pouco Raqueiros Vi umas unidades puras aqui assim Tá, os malucos vão chegar lá E aí Cadê a treta aí? Caralho Tá, essa batalha vai se decidir aqui em cima A galera segura aqui A galera segura aqui Prontos para ordens E aí Qual ocorre mais essa daqui? Qual ela mais a esse aqui? Aружar Ação 2015 AA 数 Auf O Por A Tá, conseguimos aqui alguma vantagem, vamos ver se... Temos malucos lá capturando a base inimigo, deixaram o pessoal parado. Tentar subir um pouco... Tem espartanos aqui? Eita... Aproveitar que o pessoal tá de costas. Bom, eu tô segurando aqui o time, no centro pelo menos, impedindo eles de recuar. Vocês podem acertar, se vocês têm permissão pra matar. Puta, meu general caiu. Tô perdendo muitos homens, mas é por uma boa causa. Nossa! Aqui tá o Rauch. A Infantaria tá patrolando aqui o que ela consegue. Vamos ver se eu... Se eu consigo continuar o ataque. Os arqueiros... Bom, tô puxando essa galera aqui um pouquinho pra longe do combate. Será que eu consigo dar um tiro e voltar? Não tem nenhum amigo aqui. Aqui, ó. Algumas unidades amigas. Dá um tiro e corre. Ah! Ah! Ele pegou o Viti. Isso! Boa! Quero ver eles desfilarem na frente desses arqueiros. Aí sim, hein? Bom, todos recuaram pra base. Vamos atrás deles. Vamos atrás deles. Ah! 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 Beleza. Não! Não perdi nenhuma unidade. Que coisa rara! Como é que tá aqui a coisa? Estamos capturando. Sim. Vamos ver... Será que eles conseguem correr? Mais 10 por cento de velocidade. Vai! Eles também estão tomando tiros de balista aqui. Nossa! Tá, espero não tomar fogo amigo agora da balista. Meus arqueiros aqueles, vamos ver. Capturar isso aqui. Dar uma visão pra nós, ver se tem alguma coisa. Tá, tem uns caras ali, ó, colocados. Vamos entrar na base deles. E ganhar esse jogo. Ah, eles saíram da posição. E ganhar esse jogo. E ganhar esse jogo. E ganhar esse jogo. Galera se degladiando. E ganhar esse jogo. Matem. Mataram os caras, beleza. Agora vem pra cá. Ótimo. Ótimo. Vai crescendo aqui os pontos de captura. Onde tá no arqueiro. Acho que eu dei o last kill ali. Muito bem. Então tá aí o novo mapa. Também gostei. Os mapas costumam ser bem balanceados. Nesse... Nesse último update que foi feito. Também melhorado visualmente muito o mapa das termópilas. Agora tem... Tem mais árvores. Árvores mais bonitinhas, pelo menos. Também tem alguns tempos assim espalhados. Tá ficando bem legal. Se tu ainda não tem uma aqui do jogo. E quer ter. Procura lá no site Total Hora Arena. Tá. Te inscreve pra entrar no beta. Mas na hora de se inscrever. Não coloca que tu é do Brasil. Diz que tu é ou dos Estados Unidos. Ou da Europa. Inventa o endereço. Senão tu não vai ganhar aqui. Vai por mim. Faz assim que é. Tá galera. Um abraço pra vocês. Fui. Tchau.